A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que a remissão da execução é possível enquanto o auto da arrematação não tiver todas as assinaturas necessárias. A decisão teve origem em ação de execução hipotecária ajuizada contra uma devedora em razão do vencimento antecipado de dívida garantida por hipoteca decorrente do não pagamento de parcelas de empréstimo para compra de imóvel. O bem foi penhorado, leiloado e arrematado por mais de R$ 100 mil. Na ocasião foram colhidas as assinaturas do leiloeiro e da arrematante. A devedora requereu a declaração de nulidade da asta pública por ausência da assinatura do juiz e ofereceu contraproposta para quitação da dívida depositando a quantia em juízo. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região manteve a decisão sob o fundamento de que a falta de assinatura do juiz no auto de arrematação, quando da realização do leilão, foi vício sanável, uma simples irregularidade que não causou prejuízo ao procedimento. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para declarar tempestivo e integral o depósito remissivo efetuado pela devedora. A relatora, ministra Nancy Andrig, observou que é possível a remissão da execução pelo devedor, desde que a quantia suficiente ao pagamento da dívida seja depositada em juízo, enquanto o auto de arrematação não foi assinado pelo juiz. Obrigado. 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 Obrigado.